Antes de conhecer vocês, aquele encontro na mentoria foi muito importante, aquela aula de vocês lá. Como ia se projetar lá para o futuro? Porque a gente sabe que não dá para depender de NSS, vamos dizer assim. Qual que é o problema? Sua renda vai ser achatada. Então, essa era a grande preocupação. Aí, quando vocês apareceram, falaram que era possível fazer um planejamento para ter uma renda maior lá no futuro, aí, nossa, como eu comentei com a Demir, mudou muito, foi muito bom para a gente, sabe? Aquela aula. Show, show. E o curso também foi maravilhoso nesse aspecto de ensinar a gente como aplicar melhor a renda, tudo, porque eu não tinha base nenhuma, nenhuma educação financeira, né? Por isso que eu falo, bendita aula de vocês, eu não, mentoria. Até que eu estava preocupada já em correr atrás de concurso, essas coisas, por conta disso, porque eu não tinha orientação mesmo, né? E, assim, é uma coisa que eu ia fazer por causa do lado financeiro mesmo, porque o que eu gosto é advogar, entendeu? E agora a ideia de concurso já morreu, já, né? Já. Agora eu já fiquei bem mais tranquila. Até que eu comecei até a repassar para o meu pai, né? Ele está aprendendo comigo também. Ah, praticar a organização e o planejamento. Isso. Ah, legal, Camila. Fico feliz. Tchau.